Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aaaaaaah Eu tava gravando Então gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Porque ó, ela quer aparecer hoje Mãe, dá um tchau pra câmera aqui Fala, tchau Tchau Beijinho Viu gente, ela é muito carinhosa Minha mãe Tá bom, gente? Não, gente, essa daqui é a minha outra mãe, tá? Porque eu tenho 2 mães Essa daqui é a que cuidou de mim quando eu era muito pequenininha Não foi mãe? Quando você chegou da maternidade Viu? Eu sempre tive duas mães muito presentes a mim, graças a Deus Na verdade tem muita gente que se for chamar todo mundo de mãe Nossa senhora, eu vou ter mãe aberta Mas vamos lá, voltando ao assunto aqui Gente, aqui eu vou deixar o link aqui embaixo Já estou sendo chato assim Mas é por uma causa boa, né? Por uma causa nobre Gente E no vídeo de hoje Eu vou falar de um assunto assim muito internacional com vocês Do amor que nós temos pelas entidades E vou citar exemplos com fatos e provas Que eu vou deixar aqui no vídeo Tá bom? Então Vamos de macumba Gente, me fala Vocês não tem aquelas entidades que vocês amam de paixão Que vocês não vivem sem Que vocês estão sempre ali Gente Tem Que vocês se familiarizam Se familiarizam Familiarizam, não é? Não sei nem se eu falei esse texto marcado Porque não saiu Agora saiu Eu vou contar pra vocês Umas histórias Entendeu? Envolvendo algumas entidades Pra vocês E vocês me contam O de vocês também Entendeu? Já deixa o like Já curte Já compartilha E é nóis Bem internacionais Então, gente Eu vou contar pra vocês Primeiro A minha saga Pra ver A Pombogira Da Abai Barbosa Pois é Teve uma saga E foi a saga Viu? Então primeiro Peço que vocês Não liguem muito Pra falação que está aqui Porque eu estou Em família Hoje teve um almocinho Aqui Todo mundo da minha família Está junto Então é muita gente Falando Mas eu não vou deixar De gravar vídeo, né? Então, gente Eu tive uma saga Muito da grande Assim com a Pombogira Da Abai Barbosa Porque eu vi ela No Youtube Eu já contei pra vocês Né? Se conheceu Eu conheci ela Através dos vídeos Dela no Youtube E depois dos vídeos Do Youtube Ela acabou fazendo Seguir ela Pra se perguntar No grupo dela E assim começou Nossa amizade E eu Não É Depois disso Ela me convidou Pra ir na casa dela Acabou que eu entrei Na casa dela E foi aquela Fapagada toda Antes de eu conhecer ela Tinha tido um toque Deixão na casa dela Só que ela não me convidou Porque a gente não tinha Tanta intimidade Eu acho que a gente Nem se conhecia Tanto a esse ponto ainda E eu falei Ai, eu quero ver A Pombogira Eu quero ver A Pombogira Eu quero ver A Pombogira Porque um dos primeiros Vídeos dela Que eu vi no Youtube Foi justamente esse Da incorporação dela Com a Pombogira dela E eu falei Gente, que Pombogira É lindo Já sabia que era Pombogira Menina Sem nem Antes dela Falar o nome Já sabia que ela Era da Oxum Também Gente, o celular Caiu Agô Porque, né Teve Esse lance Do Do sério Gente Da nossa ligação A gente tem uma ligação Muito boa Graças a Deus E eu falei assim Ai, gente Preciso só Pombogira E na primeira gira Que eu fui Foi na gira Da Mariazinha Teve a festa de Irica Ela ficou grudada Comigo já A Mariazinha dela Ficou grudada Comigo E tem que ver Gente, me deu um monte De coisa Me deu doce Me deu uma Armacumbia Que ela fazia lá Me deu presente Ai, foi tudo Mas a minha sina Era a Pombogira Dela Que foi uma paixão A primeira vista Eu não conhecia A Pombogira dela Não conhecia Nenhum Só a Mariazinha E eu falei Não, gente Tem que ver Gente É Tava pra ter Uma festa de chula Na nossa casa Na nossa antiga casa Não teve Infelizmente Não teve, né Porque eu fiquei Duda querendo ver A Pombogira dela E não teve E eu falei Ah, pai Vou chamar a Pombogira Pra me ver Porque ela nunca Chega Poxa Tô aqui Querendo ver Essa mulher Esperando pra ver Ela Poxa dona menina Pega aí Do nada Deixa um recado Só pra me ver A senhora Pra me dar um abraço Da senhora Nada E o que acabou Foi Que depois disso Deu um reboliço Todo na nossa vida Nenhum Mão Chum Já estava lá Nos preparativos E a Bai Já estava Pra quê? Pra se iniciar Ou seja Ficou um tempo Eu já não tinha visto Porque ela não tinha chegado Aí o Mão Chum Veio Fez um reboliço Tirou a gente Daquela casa Botou a gente Em outra casa Graças a Deus Não tem coronavírus Não tem coronavírus Entendeu, gente? E foi Isso aí, né Depois a gente sabe Que quando a pessoa Se inicia Tem um preceitozinho De um ano Né Que a gente tem que cumprir E nesse negócio De cumprir o preceito Que aconteceu Mais Um ano Sem ver ela Totalizando ao todo Two Anos, gente Eu esperei Dois anos Praticamente Para ver A Pombogira Da Bai Barbosa Que inclusive É maravilhosa Vou deixar Pra vocês Aqui Por aqui Ou melhor Vou deixar Direitinho Quem já viu A live lá No Facebook Do meu avô de santo Sabe que Apareceu esse momento Internacional Eu gostei Eu fico louca Gente Foi muito gratificante Pra mim Ter visto ela Quando a gente Quer ver Uma entidade Que a gente Já fala Eu preciso ver Porque você Porque você Porque você Já tem A ligação Com ela Assim Antes de Conhecer É tudo Tudo E tudo Então Gente Foi Aproveitei Fiquei A gente Não sabia Porque normalmente Lá em casa Na festa Da Pombogira Do meu avô de santo Os filhos de santo Não viram A gente Fica acordadinho Né Até porque A gente tem que ajudar A tomar conta Da casa Da casa E tal E A Pombogira Do meu avô Falou assim Os filhos Vão vestir Vou chamar O Exu De vocês Aí falou Traz as coisas Da sua Pombogira Falou pra ele Falou pra Pra mim também Traz as coisas Da sua Pombogira Aí eu fiquei assim Emocionado Falei Meu Deus Vou ver a menina Vou ver a menina Aí depois Eu falei Mas gente Vou ver a menina Mas também Vou incorporar E aí Aí eu falei Falei pra minha menina Menina Deixa eu ver a menina Dela Deixa eu ver a menina Dela Tô quase Dezendo TV Aí eu fiz Um negócio Com ela Né Gente É o que eu falo A gente conversa Com a nossa entidade E assim Mas a Não sei gente Foi assim A menina dela Chegou bem antes Né Porque começaram A cantar Oh Padilha Padilha Tô lhe chamando Oh Porque eu cheguei No Ogan Ele me perguntou Qual é a Pombogira Da Bye Da Bye Da Bye Aí eu falei Assim A Pombogira Dela É Padilha Menina Do Cabarelo Tô ficando Doida Padilha Menina Da Estrada E ela Chega Com Oh Padilha Padilha Tô lhe chamando Aí começou Daqui a pouco Ela já começou A se tremelicar Aí a Pombogira Dela Né Fez o ritual Dela Chegar E pegou Ela Meu amor E eu vi Tava lá E eu que fiquei Atrás Pra segurar Porque ela vai Pra trás Assim também E eu que tava Lá pra segurar Bem Internacional Não é mesmo E Ela foi Já foi lá Se arrumar Aí depois Ela veio Gente Fez assim Pra trás De E me deu aquele abraço Que eu fiquei assim, ó Anestesiada Sabe, o dever de sensação De cumprir uma meta da minha vida De ter visto a pomogira dela Depois de dois anos Nossa, não teve sensação melhor, gente Ai, eu não sabia se eu ficava emocionado Se eu aproveitava aquele momento Abracei ela Aí, depois que eu abracei ela Fui lá pegar as coisinhas dela, né Porque ela me pediu E lá vai eu, lá, atrás da taça dela Não sabia onde estava a taça, ela me falou onde estava E foi tudo, meu amor Falei com ela Aí ela falou, nossa, dona menina Dois anos pra me ver, eu chamando tudo pela senhora Aí ela falou assim Ai, eu esqueci o que ela falou Mas ela deu uma resposta bem assim, tipo Tempo certo, meu filho Tempo certo, não é quando você quer Quando eu quero Porque eu sou a princesa e a rainha da história Não é mesmo? Eu, hein Aí depois disso Minha menina chegou, né Porque ela chamou Que eu já até botei aqui Eu tava passando mal já Assim Colocando a mão na minha cara E quando eu passo mal já Passo mal não Quando eu sinto a energia da menina Eu já fico parecendo que a minha cara tá Sei lá Entendeu? Eu já vou logo segurando o meu rosto E ela tava lá De ladinho assim Dando uma alombrada em mim Aí a menina pegou, né Chegou Porque... E... Ela chegou Menina chegou E ficou as duas meninas em terra Aí o que aconteceu? Ah! Gente, uma pausa pra mostrar pra vocês, ó Minha capricornianazinha Qual o seu nome? Manoel Manoel E o que você vai ser quando crescer? Famosa Que ela me falou Que você quer ser famosa, né Vai ser famosa É bailarina, meu amor Vai quebrar tudo Uma capricornianazinha Dessa, né, gente Tava tomando banho, né, Mano Manda um beijo Fala um beijo Um beijo, um queijo E uma folha de alface Tá com vergonha Fala, Mano Ficou com vergonha Vai lá agora, vai Aí, gente Chegou, né A minha pombadira chegou também E no final É... A menina me deixou Ela subiu E quando eu voltei A menina da baia ainda tava lá Aí ela falou É moça Eu fiquei te esperando Quando ela falou Isso é muito difícil Tão importante, gente Tão importante Que eu falei assim Ah, meu amor É agora Aí ela falou Fiquei te esperando Que eu queria falar com Você, moço Aí eu falei Vem, ó Chápte, lápice Chápte, lápice Chápte Só a lapada Mas não, gente Ela foi um amor comigo Falou coisas incríveis Pra mim, assim Me deu umas palavras Maravilhosas Que eu estava precisando Viver no momento Falando que eu era uma pessoa Que tinha um coração Muito puro Eu falei Ai, meu Deus Aí eu chorei Porque eu sempre choro, gente Entidade que sempre Me faz chorar Independente de qual seja Jerê Pombogira Tudo me faz chorar Entendeu? Ai, gente Ela me falou Coisas incríveis E me deu um presente Gente Essa pulseira aqui Vermelha Fica até Coisa no meu braço Né? Fiquei o braço Tá vendo? Tá vendo? Aqui, gente Essa pulseira vermelha Foi a menina que me deu Fica até meio assim No meu braço Mas foi ela que me deu Bem internacional, né? Chegou Agora pronto Tá aqui, ó Vem, aparece Que ela rida, gente Ela me deu Essa pulseira aqui Me falou coisas muito boas Que não só eu Mas deixou alguns recados Pra baixo também, né? Que é já uma coisa Muito particular E é isso, gente É o que eu tô falando Quando a gente se apega A entidade A gente sabe como é que é Tudo a gente se apega A entidade Não falo só a entidade Não falo só a Exu, gente Eu falo qualquer entidade Sabe? Que a gente se apega Não adianta Eles viram nossos amigos também Assim como A nossa amizade Que a gente tem aqui em terra Não é? Eu me sinto muito à vontade De desabafar com as entidades Com o Orixá Ih, gente Com o Orixá então Eu deito lá no colo deles Só Jesus Eu tô pra contar uma história Pra vocês De Mãe Oxum E o laço que eu tenho Com o Mãe Oxum Eu vou deixar aqui No canal registrado Porque é uma coisa Que eu quero guardar Pra sempre Pra mim Falar dessa mulher assim É uma coisa Fora do normal Eu acho que eu não vou conseguir Nem falar Porque eu choro, gente Eu choro de verdade Só de pensar Na Mãe Oxum Já me dá uma emoção Muito grande Porque eu sou muito grato A essa mulher Tá bom, gente? Então o vídeo de hoje Foi esse Você chega e fala Assim, ó Ah, eu tenho Eu tenho amizades Com toda uma entidade No Vivo 100 Tá bom? Vocês deixam aqui A entidade direitinho Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Fiz de coraçãozinho Pra vocês Falando um pouco Da minha particularidade Com os guias Que eu tenho Uma amizade Muito grande Só com Não foi só Com a pombogira da Bai Teve outras pombogiras Também Que depois eu conto Pra vocês Mas que a pombogira dela Foi assim O que mais demorou Demorou muito Pra eu encontrar Sabe? Eu tive que trilhar Bastante estradas De verdade Pra conseguir encontrar Essa mulher Tá bom, gente? Então espero que vocês Tenham gostado de verdade Um beijo Um queijo E uma folha de alface E uma xícara de chá Tchau, gente Tchau, gente